Mais Smart Clock, som inteligente na tela. Será que é melhor que a Alexa? Pelo menos no custo sim. Vamos a algumas características deste aparelho, e tire suas próprias conclusões. Olá amigos, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Neste pequeno vídeo Xiaomi Mais Smart Clock, relógio despertador inteligente, com o design simples e a capa em branco puro, o compacto Mais Smart Clock combina perfeitamente com qualquer ambiente. Escolha entre 10 designs de mostrador do relógio e personalize a cor de acordo com seu gosto. Mudando a aparência de vez em quando, o relógio inteligente sempre parecerá novo. Mantenha-se informado. O Mais Smart Clock fornece as informações de que você precisa rapidamente. Com a ajuda do Google, acordar e se preparar para dormir nunca foi tão fácil. Configure uma rotina de bom dia para manter o controle do tempo, seu calendário, informações de deslocamento diário, notícias e muito mais. Toque suas músicas favoritas. Toque sua música, podcast ou programa de rádio favorito do YouTube Music ou Spotify, diretamente no My Smart Clock. Seu Smart Clock também funciona com Chromecast, para que você possa transmitir seus programas, filmes ou músicas favoritos em sua TV ou alto-falantes usando apenas sua voz. Basta falar com o Google para fazer as coisas. Fale com o Google em seu My Smart Clock para obter ajuda com as mãos livres. Use sua voz para definir um alarme, obter respostas, verificar a previsão do tempo, tocar música e muito mais. Basta dizer o tão famoso OK Google para começar. Controle dispositivos domésticos inteligentes. Conecte-se a seus outros dispositivos UTI e use o My Smart Clock como um centro de controle. Diga ao My Smart Clock para ligar o purificador de ar ou desligar a luz sem ter que levantar um dedo. Fique atento, sinta-se seguro. Conecte o Xiaomi My Smart Clock a uma câmera inteligente para ver o que ela está gravando, diretamente na tela do relógio. Use-o para checar bebês dormindo ou para ver quem está batendo a sua porta. Controle a sua casa através do despertador. O My Smart Clock permite controlar a casa através da voz, recorrendo ao Google Assistente para controlar os seus dispositivos IoT. Mais simples que isso é impossível. O que você consegue ver, consegue manter seguro. Conecte o My Smart Clock com uma das câmeras de segurança da Xiaomi e poderá monitorar tudo o que se passa em casa. Proteção é o que você mais precisa. Acessório opcional vendido separadamente. Câmera de vigilância da My 360 Graus Home Security Câmera 2K possui visão noturna infravermelha, detecção de movimento, com capacidade para comunicação bidirecional de voz em tempo real, qualidade de imagem 2K, 2304x1296, ângulo de visão horizontal de 360 graus, ângulo de visão vertical de 108 graus. Um gadget pequeno e poderoso. Especificações. Display 4 polegadas 800x480 pixels, tátil e a cores. Microfone, 2 matriz de microfone. Conectividade Wi-Fi 2.4 GHz e Bluetooth 5.0, Android 4.4 e OS 9.0 ou acima. Alto-falante 40mm 1,5 polegadas. Memória RAM 1GB, ROM 4GB. Fonte de energia 5V 2A. Porta micro USB. Dimensões. 113mm x 68mm x 81,5mm. Peso 272g. Microfone duplo e Google Assistente. O My Smart Clock torna tudo muito mais fácil. Está equipado com dois microfones e com compatibilidade com o Google Assistente, o que significa que você só precisa utilizar a tua voz para definir alarmes, saber da meteorologia ou fazer qualquer pergunta. Alto-falantes de elevada qualidade e com Chromecast. Escute a sua música favorita no My Smart Clock enquanto trata de outras tarefas. Graças ao Chromecast integrado, conectividade Bluetooth 5.0 e ao alto-falante de 40mm, 1,5 polegadas, podemos escolher e desfrutar de música de forma tranquila. Descrições. O My Smart Clock é muito mais do que apenas um despertador. Este relógio inteligente da Xiaomi incorpora um display tátil de 4 polegadas, pois além de nos mostrar as horas, também nos permite ver informações sobre o tempo ou eventos do calendário. Podemos também utilizá-lo como porta-retratos digital ou como monitor para as câmeras de vigilância compatíveis, pois, será capaz de nos mostrar as imagens e o texto com uma resolução de 800x480 pixels. Amigo, qual sua opinião sobre este aparelho? É ou não é um forte concorrente? concorrente para a famosíssima Alexa. Nos diga nos comentários. E nós? Bem, nós vamos ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, um forte abraço a todos e nos encontramos no próximo. Até lá!